Hum, como o mundo mudou em 30 anos? Pois é, os atores já não se escondem mais no armário. Confira Atores de Renascer, primeira e segunda versão, que são gays, lésbicas, bissexuais ou algo mais. Bloco social, começando. Vamos começar por Alice Carvalho, ela que dá vida a Joaninha na segunda versão de Renascer. Pois é, a personagem tem encantado o público e esse é um dos primeiros papéis de Alice Carvalho na TV. Ela trabalha ao lado do Tião Galinha, que é o Irandir Santos. A Alice é bissexual, os amigos já sabem disso há muito tempo. E pra surpresa do público, pois é, ela pode namorar homem ou mulher, que pra ela tanto faz. Pois é, como as coisas mudam. Tereza Saiblitt, atriz linda da TV brasileira, foi quem viveu a personagem Joaninha em 1993. Já essa personagem, a personagem da atriz Gabriela Medeiros, chama atenção hoje e chamou atenção em 1993. Foi a Bubba. Mas tem coisa diferente nessa personagem. A Bubba, em 93, foi a atriz Maria Luisa Mendonça. E ela era hermafrodita, alguém que nasce com os dois sexos. Na versão de 2024, Gabriela Medeiros vive Bubba, mas uma mulher trans. Hoje, já não choca a sociedade e nem a TV brasileira. Pois é, em 1993, a Bubba hermafrodita chamou a atenção de muita gente durante toda a novela. Será que naquela época, uma mulher trans daria certo numa novela das nove? Vamos aproveitar o vídeo para desmentir algumas conversas. Em 2022 e 2023, surgiram fofocas de que Humberto Carrão estava namorando um homem. Mas como assim? Humberto Carrão, na época, fazia a novela Todas as Flores. Agora, ele viveu a primeira fase de renascer dando vida ao Zé Inocêncio. Em 2023, ele precisou desmentir publicações na internet e vários sites de notícias de que ele nunca namorou um homem. Ele não disse que não namoraria no futuro, mas que até o momento não. Ele sempre namorou mulheres e dizem que ele chegou a ficar com a Sabrina Sato ou a Grazi Massafera. Chegamos a um dos melhores personagens de renascer, da primeira e da segunda versão, Tião Galinha. Na primeira versão, foi o Osmar Prado, ele que deu vida ao Zé do Rio. Pois é, na segunda versão, 2024, é o ator Irandi Santos, um dos maiores atores dessa nova geração da TV brasileira. E o Irandi é casado com um homem na vida real, com um professor. E muita gente sabe disso e muita gente nem acredita de tão bom ator que ele é pra viver qualquer personagem. Nessa história, o Tião Galinha e a Joaninha vão sofrer muito e você vai acompanhar. Pois é, grande ator. Vou falar em grande ator, como esquecer o Matheus Nastergale. O João Grilo, de O Alto da Compadecida e tantos personagens legais. Em Renascer, nessa segunda versão, ele vive o Norberto. Aquele cara que era super apaixonado pela Jacutinga. Na primeira versão, era o Nelson Xavier, ator que viveu o Chico Xavier no cinema. Nessa segunda versão, Juliana Paz viveu a Jacutinga. Na primeira versão, foi a Fernanda Montenegro. Já sobre o Matheus Nastergale, ele se diz pansexual. Pode namorar homem, mulher, qualquer pessoa, em qualquer momento. Isso não interessa, ele nem curte rótulos. Vamos que a gente chega a Rodrigo Simans, que é o Zé Venâncio nessa segunda versão de 2024. Um personagem que, na primeira versão, foi o Talmaturgo Ferreira e acabou morrendo porque o Talmaturgo não falava com sotaque baiano e a direção da Globo não gostou. Bom, a gente acha que esse personagem agora vai adiante. Sobre o Rodrigo Simans, ele namora a Agatha Moreira e, em 2023, ele saiu do armário, se assumiu bissexual. Diz que no passado já ficou com homens e, se isso acontecer no futuro, a imprensa inteira já está sabendo. E que, para ele, contar para todo mundo foi muito libertador. O que é que você acha? Chegamos a um personagem que não existia na versão de 1993, a Zinha Jupará, que é vivida pela Samantha Jones. Pois é, uma atriz super revelação e que está fazendo um trabalho muito legal em renascer. Na vida real, Samantha Jones tem uma namorada que é também atriz e elas são sempre vistas juntas para o público. Isso não importa, concorda comigo? O que vale é que a Samantha Jones é uma grande atriz. Na primeira versão, essa personagem, na verdade, era o Jupará que conquistou o público e acho que o mesmo a Zinha está fazendo. Quase apaixonada demais ali nessa história. Você curtiu? Vamos, então, para os atores da primeira versão, de 1993, que são coloridos. O José de Abreu, na versão de 1993, deu vida ao Eri Beto. E muita gente lembra, amigo do Venâncio, vai dar muito o que falar. Na versão de 2024, esse personagem é de Pedro Neshin. Pois é, o José de Abreu já se assumiu no passado bissexual. Mas, muita gente sempre duvidou dessa história. Muita gente diz que o José de Abreu, na verdade, queria apoiar e quer uma filha trans, a Bia. E, por isso, ele teria se assumido bissexual. Hoje, o Andor desconversa sobre esse assunto. Vamos, então, para mais uma polêmica. Ninguém menos que Leonardo Brício. Pois é, na versão de 1993, ele deu vida ao Deocleciano, jovem, que trabalhava lá, era amigo da Jacutinga, era amigo do Norberto e muita gente lembra. Bom, o Leonardo Brício nunca saiu do armário, nunca disse que era gay ou bissexual. Muita gente sempre especulou que ele fosse namorado ou ficante do Reinaldo Giannechini. Mas essa história nunca se confirmou. Ninguém nunca soube nada do rapaz. Foi como aquela história do Humberto Carrão. Fofocas que ficam no ar e que ninguém confirma. Mas ele é um grande ator brasileiro e não tem como negar. Bom, vamos para esse cara que acabou abandonando o Brasil depois que o público descobriu que ele é gay. O Leonardo Vieira. Na versão de 1993, ele deu vida ao José Inocêncio. Na versão de 2024, esse personagem, na primeira fase, foi do Humberto Carrão. Muita gente tem saudade dele com a Patrícia França. Pois é, mas em meado de 2017, o público descobriu que o Leonardo Vieira, na verdade, era casado com um homem. É porque ele fazia várias novelas bíblicas lá na Record. O público da Record parece que não gostou nem um pouco. O rapaz acabou se afastando das novelas do Brasil. Hoje mora em Portugal, segundo ele, para ter uma vida tranquila, sem homofobia. E aí, quem você sabia, quem você não sabia, está curtindo o Renascer? E você acha que muita coisa mudou em 30 anos de TV brasileira? Sim ou não? Bloco Social.